Fala, galera. Fala, papai. Nós estamos aqui para falar de Vasco da Gama, que, mais uma vez, não consegue vencer e continua na zona de rebaixamento. Pela sua cara, a gente já está vendo que você não está nada feliz. Os torcedores vascaíno não estão nada felizes. Eles... Quer saber, papai, o que está rolando aí na rede social? Acabou a paciência do torcedor vascaíno com o Barbieri. Por quê? Porque o Barbieri participou também das reuniões de contratação que teve do Vasco da Gama, do elenco do Vasco da Gama. E foram contratações caras. Não tem ninguém machucado, só estão disputando o Brasileirão. E a gente está sendo repetitivo. E aí? Cadê Salgado? Cadê Abel? 7-7-7? E aí, papai, como é que o torcedor fica para entender isso? Ah, vamos cair? Vamos ficar na zona de rebaixamento? Insuportável. Insuportável a situação no Vasco nesse momento. E a gente não vê melhoras. Essa que é a situação, essa que é a verdade. Um time que só está se preparando para o Campeonato Brasileiro fica a semana toda e só toma gol depois dos 45 minutos do segundo tempo. Mal preparado, mal definido, mal substituído, mal tudo. Mal tudo. Porque ganhou um joguinho do Atlético Mineiro, empatou um joguinho com o Palmeiras, achou que era o campeão. Só isso. E está seis jogos, sei quantos jogos, sem ganhar de ninguém, cara. E toma dois gols, meu. O cara cruzou lá, 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 lá do senhor do Bonfim. A bola viajou 40 metros e o maior cabeceador do Fortaleza, o zagueiro deixa ele sozinho, sobe por trás e faz o gol. E depois ele repete a mesma situação. Vocês são de brincadeira, cara. E eu quero saber mais, Salgado. Quem é esse preparador físico que está aí? Quem é esse preparador físico que está aí, cara? E ninguém chama atenção de nada? Vira jogo, mexe jogo, é a mesma coisa? Mas, papai, qual o problema com a preparação física? A gente não vê um jogador do Vasco lesionado, ao contrário de outros times. Não precisa estar lesionado. O Vasco não está aguentando o jogo. Estão cansados? Cansado, mal preparado. Eu sei o que é, cara. Eu não sei o que eles fazem. O Barbi Alisson está escutando. O jogador, olha só, o torcedor, está cansado de não ter novas opções. Eles não estão vendo opções de jogada. Opções é o seguinte, não é opção de jogada. O Vasco joga da mesma maneira. Não está dando certo com três homens no meio, e bota quatro homens no meio, cara. Bota dois sem trabalho. Não está dando certo. A gente joga com três zagueiros. O Vasco precisa ganhar, cara. O Vasco toma gol em tudo quanto é jogo. Alguma coisa está errada. Sai o bambu, entra o outro. Sai o outro, entra o bambu. É a mesma história. É a mesma história. Tu muda a lateral direito, tu troca a lateral. Porra, é a mesma história. Tem alguma coisa errada, cara. Eu não estou aqui querendo o seu lugar. Eu estou aqui para te cobrar, igual a torcida do Vasco. Aqui a gente pode falar, e a torcida do Vasco está esperando isso. Nosso posicionamento. Salgado, não dá mais, cara. Assim não dá mais. Assim não dá mais. Me dá um copo de água, hein? Me dá um copo de água. Não, vou tomar uma garrafa d'água. Salgado, olha. Está salgado, aberto. Eu não aguento, salgado. E a torcida do Vasco não aguenta. Todo dia eles me pegam no meio da rua para falar. E a gente quer ajudar e não consegue. E você acha que eu estou cobrando, pegando no pé essas coisas? Não estou pegando no pé. Como sempre, tira os três centravantes, tira os três caras de ataque, tira os três caras do meio de campo. Pô, ele faz uma salada de fruta danada. Meu amigo, não dá para brigar em pé, briga no chão, cara. Tem que ganhar a briga. Tu quer partir para ser menos de todo mundo? Fica na tua, meu irmão. Olha o Botafogo aí. Depois eu falo dele. Joga do jeitinho dele lá atrás. Ele fica de contra-ataque. E você quer encarar todo mundo de peito aberto? Aonde, cara? Aonde você arrumou isso? O que você ganhou para fazer isso? Nós estamos daquele jeito para não falar outra palavra aqui que eu não posso falar. Preste atenção. Salgado, nós não aguentamos mais. Ou dá um jeito nessa casa, ou senão o bicho vai pegar. Até a próxima. Obrigado, galera. Obrigado, Rei do Rio. Obrigado, Rei do Rio.